Língua Portuguesa Para que vocês, passo a passo, possam caminhar juntos conosco E para que vocês consigam o resultado tão sonhado que é a aprovação em qualquer concurso público vestibular o Enem É, qualquer concurso público vestibular o Enem Por quê? Porque esse nosso curso tem uma abrangência grande Nós vamos procurar mostrar a língua portuguesa aos poucos Pedaço por pedaço, classe gramatical por classe gramatical Para que você possa entender realmente, para que você possa verdadeiramente tirar as dúvidas Ok? Então vamos lá Hoje nós vamos iniciar semântica Semântica é a parte da língua que indica o significado das palavras A semântica, ela estuda o significado das palavras Assim, como é que nós podemos entender a semântica? Veja Semântica estuda o significado das palavras Significante e significado O significante é a parte física da palavra O som, a letra, isso é o significante O significado é a parte abstrata da palavra É o que provoca a reação no indivíduo Vou explicar mais ou menos como isso ocorre Me acompanhe na tela branca, veja Olha, no momento em que eu desenho este carro aqui Veja, eu estou desenhando um carro Não é um carro novo, mas é um carro Isso aqui, e agora eu vou escrever Veja, a palavra carro Carro, as letras, os fonemas É o significante O que é que vai em sua memória? A figura, a imagem Isso aí é o significado Então, voltando, veja só Significante, a parte física Letras, fonemas Significado, a ideia que essa parte física vai mostrar para você Como nós mostramos Vou voltar para vocês, vejam Como nós vimos anteriormente Letras e fonemas O C, o A, o R, o R e o O Significante Letras e fonemas E o que foi que veio na minha cabeça? A imagem de um carro Você imagina o carro que for Isso é o significado Então, a semântica procura estudar exatamente isso É o que nós vamos fazer E estamos fazendo a partir de agora Dando prosseguimento Vamos estudar a sinonimia Professor, que nome é esse? Sinonimia? Sinonimia ou sinônimo, meus queridos? Sinonimia ou sinônimo? Na sinonimia, você estuda palavras que têm escrita diferente Pronúncia diferente Mas que possuem o mesmo significado Ou seja, uma palavra dá uma ideia Olha só, uma palavra escrita de forma A outra escrita de outra forma Mas a ideia, o que vem à sua mente É a mesma Isso é que é sinônimo Quando você diz, por exemplo Verdadeiro Verossímil São palavras escritas de forma diferente Pronunciadas de forma diferente Entretanto O significado é o mesmo O mesmo significado Isso é que é a sinonimia Palavras de escrita diferente Pronúncia diferente Mas que possuem o mesmo significado Nós colocamos aqui pra vocês Alguns exemplos Vejam Nos acompanhem Distante Afastado Remoto A escrita é a mesma? Não A pronúncia é a mesma? Também não Mas é o mesmo significado E contextualizado É que dá o mesmo significado mesmo Quando eu digo Rosto Face Semblante Cara Veja Mesmo significado Tem um rosto belo Tem um belo Tem um belo semblante Tem uma cara linda Veja A face é perfeita Tudo isso Palavras que A soma de letras e fonemas delas São diferentes Mas o significado é o mesmo Mas o significado é o mesmo Quando a palavra tem Pronúncia diferente Escrita diferente Mas possui o mesmo significado Dá-se o nome de palavras sinônimas A relação A relação das palavras sinônimas É estudada pela Sinonímia Que é a relação das palavras Entre palavras sinônimas Vejam só Cômico e engraçado Eu posso dizer Renato Aragão é cômico Renato Aragão é engraçado Veja que a palavra cômico E a palavra engraçado Na escrita diferem Na pronúncia diferem Mas o significado é o mesmo Isso é que é sinônima Ok? Vamos passar à frente Se sinônimas São palavras que possuem Escrita diferente Pronúncia diferente Mas o mesmo significado As palavras antônimas Veja que agora eu falei Palavras antônimas São palavras que possuem Escrita diferente Pronúncia diferente E significados Contrários Nenenzinhos Agora preste atenção O significado Professor Não seria significado Diferente não? Não Mas professor Significado contrário É significado diferente É verdade meu querido Todo significado contrário É diferente Mas nem todo significado Diferente É contrário Por isso Que as palavras antônimas Que a relação de antonímia É feito com Palavras que tem Pronúncia diferente Escrita diferente E significados contrários E significados contrários Quer ver? Observem aqui Vou apagar isso aqui E olha o que acontece Quando eu escrevo Certo Quando eu escrevo Certo Diferente De errado Veja Veja Certo Certo E errado São palavras Antônimas Por que que são antônimas? A escrita é diferente A pronúncia é diferente E o significado É contrário Aí nós temos Uma relação de antonímia Mas se eu digo Por exemplo Alto E bonito Veja o que aconteceu Alto E bonito Escrita é diferente Pronúncia é diferente E significados Contrários Não Aí os significados Também são diferentes Mas não são contrários Por isso que alto E bonito Não são palavras antônimas Por que Embora tenham Escrita é diferente Pronúncia é diferente Significados diferentes Os significados Não são contrários Quer dizer Professor Que para ser antônimos Quer dizer Que para eu ter Uma relação de antonímia Eu tenho de ter Escrita E pronúncia Diferentes E significados Contrários Ok? Contrários Muito bem Assim Nós podemos ver Alguns exemplos Que colocamos aqui Para vocês De palavras antônimas Veja Feio E pobre Aqui eu botei Exatamente para explicar Isso Que nós vimos agora Meus queridos Feio e pobre Tem a mesma pronúncia? Não Tem a mesma escrita? Não Tem significados Contrários? Não Então isso aqui Não são palavras antônimas Eu botei Para que vocês vejam Que tem de ser Significados Contrários Para ser Antônimo Tem de ter Significado Contrário Olha só Pequeno E grande Se nós Fossemos Representar Isso aqui Em uma tela Observem Você vê Esse prédio E esse prédio Por isso que eles são antônimos Grande Pequeno Essa é a relação Que eu quero mostrar Para vocês Grande Pequeno A escrita é diferente A pronúncia é diferente Mas o significado O que vai A sua mente Dá uma ideia De contrário Não de diferença Assim Riqueza E pobreza Podem até ter Uma terminação Parecida Sufixo Parecido Porém A escrita é diferente A pronúncia é diferente E o significado É diferente Professor É Mas antes de ser diferente Ele é contrário E para ser Antônimo Para estabelecer Uma relação De antonímia Eu tenho de ter O mesmo Perdão Eu tenho que ter Significados Contrários Escritas E pronúncias diferentes Ok Vamos tocar o arco Homonímia Homo Quer dizer Mesmo Onímia Quer dizer Nome O que são palavras Homônimas São palavras Ao pé da letra Que tem o mesmo nome As palavras Homônimas Elas podem Se classificar Em Homônimas Homófonas Ou Heterográficas Homófonas Mesma Pronúncia Heterográficas Escrita Diferente Ou elas podem Ser ainda Homônimas Homógrafas Ou heterofônicas Homógrafas Mesma Escrita Heterofônicas Pronúncia Diferente Quer ver? Me acompanha aqui Olha só Eu vou apagar Essa tela Branca E vou dar o exemplo Quando eu digo assim Veja que interessante Para você estabelecer Bem a diferença De homônima Homógrafa Para homônima Homófona Se eu digo Ele Teve Sede Na Sede Do Partido Olha só O que eu escrevi Sede Sede O que vocês podem observar? Que a pronúncia É diferente Então heterofônicas E a escrita? Igual Se a escrita é igual Homógrafas Homo mesmo Grafos Escrita Mesma escrita Pronúncia diferente Homógrafas Ou heterofônicas Mas Se eu digo assim Agora Observe Porque Separado e sem acento Porque Junto e sem acento A escrita É diferente Mas a pronúncia É igual Escrita Diferente E mesma pronúncia São palavras Homófonas Ou heterográficas Vamos aproveitar Para ver Para estudar O entrego Do porquê Que é importantíssimo Olha pessoal Quase todo concurso Público Traz Uma questão De emprego De porquê Então nós vamos ver Como Qual a maneira Mais fácil Para nós estudarmos O porquê Quer ver? Me siga Eu vou primeiro Ver o porquê Separado e sem acento Os dois Separados Os dois porquês Separados O separado sem acento E o separado com acento Porquê Aqui colocando Separado e sem acento Porquê Separado e com acento Porquê separado e sem acento Duas possibilidades Para você usar O porquê separado sem acento Primeira possibilidade E quando o que For pronome relativo Sempre que o que For pronome relativo O porquê é separado e sem acento Aí você pode estar perguntando Professor E como é que eu vou saber Que o porquê É separado e sem acento É simples? Nós estamos aqui Exatamente para você saber O porquê É separado e sem acento Meu querido Quando ele é Pronome relativo E quando é que ele é Pronome relativo Professor Quando você pode Trocá-lo Por pelo qual Sempre que você Puder trocar Porquê Separado Por pelo qual O que é pronome relativo E se ele é Pronome relativo O porquê É separado e sem acento A segunda possibilidade Para o porquê Ser separado e sem acento É este porquê Aceitar A palavra Motivo Depois dele Quando ele aceita A palavra Motivo Depois dele E se encontra No início Das orações Aceita a palavra Motivo Depois dele E se encontra No início Das orações O porquê É separado e sem acento Então Porquê Separado e sem acento Pode ser trocado Por pelo qual E aceita a palavra Motivo Depois dele No início Das orações Ok Vamos tocar o bar O outro porquê O outro porquê Que nós vamos estudar É o porquê Separado E com acento Quando é que o porquê É separado E com acento É simples É simples Esse é mais fácil Aceita a palavra Motivo Depois dele Aceita a palavra Motivo Depois dele E se encontra No final Se encontra No final Opa Apagar Pronto No final 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 E para este Monossílabo Virar tônico Eu coloco O acento Por isso que o porquê É separado E com acento Mas professor Ainda restam Dois porquês E é o que nós vamos fazer Vamos estudá-los agora Quer ver? Me acompanhe O próximo porquê É o porquê Junto E sem acento Porquê junto E sem acento Não aceita Não aceita A palavra Motivo Você coloca A palavra Motivo Depois dele E a oração Fica sem sentido Fica grande Enxada Sem sentido Quer ver? Observe Não foi ao cinema Com o namorado Por que Estava muito doente Aí coloca o motivo Não foi ao cinema Com o namorado Por que motivo Estava muito doente Veja O motivo Tirou o glamour Da oração Deixou a oração Pesada Cheia Então Quando não aceita A palavra Motivo Depois dele O porquê É junto E sem acento E para finalizar Por que Junto E com acento O porquê É junto E com acento Quando pode Ser trocado Quando pode Ser Trocado Pela palavra Pela Pela palavra É substantivo É substantivo E substantivo Nós vamos ver Lá na frente Em um dos nossos módulos Substantivo É toda palavra Determinada Por artigo Numeral Pronome Adjetivo Por isso Por isso Por isso que se eu digo Meu porquê É diferente do seu porquê Este porquê Vai ser Junto E com acento Vamos agora Voltar Para homônimos Então Nós vimos aqui Os homônimos Primeiro Homônimos Homófonos Já sabemos o que é Olha o exemplo Homófonos Mesma pronúncia Escrita Diferente Acender E acender Sessão Sessão E ainda tem a outra Sessão Isso são os homônimos Homófonos Mesma pronúncia Escrita Diferente Homônimos Homógrafas Agora A mesma escrita A pronúncia É que é diferente Colher Colher Começo Começo Almoço Almoço Veja Só mudou a pronúncia A escrita É a mesma Lembram do exemplo Que eu botei Ele Sentiu Sede Na sede Do partido A pronúncia É diferente E a escrita A escrita Foi a mesma Por isso que são chamadas De Homônimos Homógrafos Ou Heterofônicos Vamos passar a frente Homônimas Perfeitas As homônimas Perfeitas São as palavras Que possuem Pronúncia E escrita Iguais Homônimas Perfeitas São palavras Que possuem Pronúncia E escrita Iguais Como assim Professor? Livre O homem Estava livre Deus me livre Olha só Usei adjetivo E usei verbo Livre adjetivo Livre verbo A pronúncia é a mesma A escrita é a mesma E o significado O significado é diferente O contexto É que vai determinar Por exemplo Quando soube Olha só Quando soube Que o bandido Estava livre Falou Deus me livre Olha Livre verbo Livre substantivo Depois nós temos Serra substantivo Serra verbo Verão substantivo Verão verbo Vocês verão O verão vai ser quente Vocês verão O verão vai ser quente Esses exemplos aí Parônimas Relação de paronímia Olha só Se as homônimas Perfeitas Possuem pronúncia E escrita Iguais Significados Diferentes As parônimas A relação De paronímia Possui Escrita Parecida Pronúncia Parecida Significados Diferentes Aliás Meus queridos É bom ressaltar Que na semântica Que no significado Das palavras Vocês tem de entender O seguinte Mesmo significado Sinônimas Significados Contrários Antônimas As demais Homônimas Homógrafas Homônimas Homófonas Homônimas Perfeitas Parônimas Todas essas aí Têm significado Diferente Tá bom? Todas elas Têm significados Diferentes E as parônimas O significado É diferente Mas a escrita É parecida A pronúncia É parecida Veja Eu digo Comprimento Tá certo? Medida Comprimento Oi Isso é um Comprimento Tudo bom? Isso é um Comprimento Comprimento Medida Veja Eu digo Couro Certo? E digo Couro O couro Se apresentará No teatro Via Sul O couro Do animal Está cortado Deferir E diferir Descrição E descrição Descriminar E discriminar A pronúncia É só parecida A escrita É só parecida Mas o significado É diferente Muito bem Já sabe o que é homônimo O que é parônimo O que é sinônimo O que é antônimo Então também já pode Exercitar E por que não exercitar? Com uma questão Da Exaf Olha aí Concursos que vem aí Pela Cuja banca Será Exaf Ata Receita Federal Demite São concursos Que a Exaf Vai ser a banca Vai preparar as provas Provas de português Sempre com 20 questões Então Vamos dar uma olhada aí Nessa questão da Exaf Veja Ele diz o seguinte Partidos Partidos Devem Está meio ruim de ler aqui Certo? Ir às ruas Explicar Para os candidatos Por que Existem E quais são suas Propostas Emprego do porquê Nós vimos Que o porquê Está ligado A palavra Motivo Nós vimos Que o porquê Está ligado A palavra Motivo Então o primeiro caso Se o porquê Estiver separado E sem acento Você primeiro troca Por pelo qual Se der certo É separado E sem acento Porque o que É pronome relativo Se não Você bota motivo Depois dele Vamos ver lá O povo não entende Por que motivo Olha eu vou escrever A palavra motivo Aqui ó O povo não entende Por que motivo Os partidos políticos Se esquivam De se apresentar Claramente Ficou com sentido? Ficou? Ficou Então essa aí está certa Mas ele quer Aqui não Ele quer o emprego Do porquê Errado Então não é essa Essa está correta Aceitou motivo Depois dele É separado E sem acento Está no final da oração? Não Está no final do período? Não Então está correto Vamos para ele também Nem sempre é fácil entender As modificações Olha só Eu vou trocar por Pelas quais Ó As modificações Pelas quais Ok Viram aí? Aceitou Ser trocado Pelo qual Se aceita Ser trocado Pelo qual Nós já vimos isso Separado Sem acento Está separado Sem acento aí? Está professor Então está correto Você acertou Vamos para o letra C As pessoas desejam entender Por que? Viram essa vírgula? Essa vírgula Aí ele diz Nas relações Entre os partidos políticos Viram a outra vírgula? Meus queridos Essas duas vírgulas aí Estão aí para indicar Que esse termo Que está entre vírgulas Está intercalado Ele não é para estar aí Ele é para estar Deslocado É para estar No final da oração Então Não considere Na hora de colocar o motivo Você pode ou não deixá-lo Eu Quando vou responder com mais rapidez Eu tiro E aí ficaria assim Vou escrever a palavra motivo Veja Motivo Escrevi As pessoas desejam entender Por que motivo? As alianças rapidamente se dissolvem Mas se você deixar O termo que está intercalado Também vai dar certo Olha só As pessoas desejam entender Por que motivo? Nas relações entre os partidos políticos As alianças rapidamente se dissolvem Deu certo dos dois jeitos Está correto aí Não marca essa não Vamos para a próxima Às vezes sem saber o porquê Olha a vírgula de novo Vírgula para indicar que esse elemento foi deslocado Então veja O povo escolhe determinados candidatos para cargos importantes Coloque na ordem direta que vai ficar assim O povo escolhe determinados candidatos para cargos importantes Às vezes sem saber por que motivo Aceitou a palavra motivo A vírgula está dizendo que isso aí está no final da oração Então, nenenzinhos e nenenzinhas O que está faltando aí É simplesmente o acento Este porquê aí Deveria ser separado e sem acento Marque a letra D E você acerta a questão Na última Não podemos deixar essa daí Na realidade o povo sabe por que motivo Veja, aceitou de novo a palavra motivo O povo sabe por que motivo Deve escolher bem seus representantes Viram a questão de porquê? Pois vamos para a próxima Próxima Aí nós já vimos o emprego dos porquês Adiantamos para vocês Deem todo o emprego dos porquês E novamente vamos exercitar Novamente vamos resolver questões Outra da ESAF Olha só No âmbito das políticas públicas Houve mudanças Concretizadas Através das propostas Coletadas No relatório do ministro da justiça Pelo comitê nacional Para a participação brasileira Na terceira conferência mundial Das nações unidas Contra o racismo Ele botou entre vírgulas Porque vai girar um aposto Aí colocou Discriminação racial Olha pessoal Discriminação racial Não existe Porque Descriminar É inocentar E discriminar É que é Diferir Diferenciar Portanto Aí já está errado Pode marcar a letra A Que é a opção Errada E por que a letra A É a opção errada? Porque discriminar E só quem pode discriminar É o juiz O juiz Desdiscriminou O réu Que discriminou A vítima Veja Descriminar Inocentar Discriminar Diferir Diferenciar Palavras Com pronúncia Parecida Parecida Com escrita Parecida Significados Contrários Significados contrários? Não, 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 não Significados Diferentes Porque contrários Só para as palavras Antônimas Então Aí nós temos um caso Uma questão de Paronímia Ou seja Palavras apenas parecidas Escrita Pronúncia Mas o significado É sempre diferente Na letra B Nós temos o Ascenso Talvez Você possa até pensar Ascenso está errado Mas está não, Nenezinho Está errado não Você De vez em quando Se depara Com essa palavra Sabe quem é? É o ascensorista O ascenso Vai nos fazer Lembrar Ascensorista O subir E descer Da vida Daqui para frente Agora que você Começou conosco Então marque a opção A E lembre-se Que é Ascenso De ascensorista Que daqui para frente Não precisa se preocupar Por que não precisa? Porque português Língua portuguesa Vai ser simplificada Como foi aqui para vocês Como foi explicando O que eram Homônimas Parônimas O emprego dos porquês Mostrando e apresentando A semântica De uma maneira Muito bem Muito mais fácil Muito mais tranquila Muito mais direta Porque português É isso Português É você aprender De maneira simples Nós não precisamos Dificultar Nada Precisamos apenas Resolver questões Muitas questões E vem a matéria com vocês Assim No próximo módulo Nós vamos dar Prosseguimento Ao nosso estudo Da língua portuguesa Ok? Até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal